Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui pra poder jogar Put Put Joins The Circus Put Put entra no circo Vamos lá galerinha Vamos pular isso aqui Tá, nós amarramos O Instagram pra ela, ela saiu E daí a gente pôde ir no circo Ah, então quer dizer que fazer um circo É só fazer contrato Ah, meu pai não sou pato Vambora Ah, meu pai Tchau, tchau. Tá bom, eu ganhei. Agora eu tenho esse bagulho aqui. Tá, eu preciso que ele anote isso aqui. Tá bom, agora tá escrito. Então agora eu posso ir. Valeu, vagabundo. Tá, não é pra ir agora. 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 É, ficou melhor, né? É quadrado. Toma isso aqui. Tá, não é pra ir agora. Por que eu voltei? Tá, não é pra ir agora. 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 Tchau, tchau. 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 Espanha, carota e... Eu não sei mais, eu não li o resto. Cala a boca. Temos um square agora. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Tá, agora é tudo que eu preciso. Não, não é aqui 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 Não, não é aqui